Pois é, pessoal, pegou fogo na Rede Globo, lá no Projac da Rede Globo hoje. O que será que aconteceu? Tinha gente falando em queima de arquivo, não sei o que lá, mas aparentemente não foi isso, não. Foi um cenário da novela Todas as Flores, que eu nem sabia que existia. Mas vamos entender o que aconteceu nisso daqui, porque hoje não foi um dia muito bom para a Globo mesmo, não, tá? Essa notícia foi sugerida por Anderson Silva, Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tem muitas imagens aqui. Isso aqui é uma reportagem do tempo, né? O jornal aqui confirmando o incêndio que atingiu os estúdios da Globo no Projac. O Projac, para quem não sabe, é uma área enorme que tem lá em Jacarepaguá, que a Globo usa para fazer... A maior parte dos estúdios da Globo agora está no Projac. A Globo originalmente ficava ali no Jardim Botânico, mas o Jardim Botânico é uma área muito cara do Rio de Janeiro, né? Então não tinha muito espaço para crescer ali. Então já há algum tempo eles foram para Jacarepaguá, fizeram lá o Projac, que realmente é uma área enorme que eles construíram ali. Tem todos os diversos... todas as cidades falsas, né? Os cenários lá que eles usam. E aparentemente o que pegou fogo foi um cenário de uma novela chamada Todas as Flores. Eu sinceramente nem sabia que havia esse tipo de... que tinha essa novela. Aliás, que coisa, né? Houve época que eu chegava a acompanhar a novela. Sim, acompanhei a novela. Nem lembro qual foi a última. A última foi aquela, o Clone. O Clone, eu assisti o Clone. Eu lembro disso. Nunca mais assisti novela nenhuma. O Clone já é velha, né? Não, eu assisti a original, tá? Depois eu vi que passou de novo aí no Vale a Pena Ver de Novo, sei lá o quê. Foi a última novela que eu vi da Globo. Mas realmente parece que tem uma novela chamada Todas as Flores. E dentro dessa novela tem uma loja que faz parte da novela. Era o cenário da loja ali. E pegou fogo, né? Segundo a Globo não teve nenhuma vítima. A loja estava fechada, o lugar ali estava fechado. E o prejuízo, houve lógico prejuízo com o cenário que foi destruído. Mas não foi um prejuízo irreparável. Porque segundo eles, as tomadas externas da loja já teriam sido feitas. E todo o resto da novela pode ser feito apenas em estúdio com a parte interna da loja. Que era feita em estúdio de qualquer forma, né? Então, tem um comunicado aqui da Globo falando que... Pegou fogo hoje, no início da tarde, o cenário da loja Rhodes e Companhia Teilur. Da novela Todas as Flores da Globo... Ah, é da Globo Play, não é nem da Globo, hein? Que estava localizado na cidade cenográfica. Não havia profissionais no local no momento do incêndio. Não houve feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo. E por bombeiros do 12º Batalhão de Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas ainda estão sendo apuradas. Não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo é reproduzido em estúdio. Então, ou seja, não vai mudar nada, não vão ter nem que parar a novela. E o que pegou fogo não foi nenhuma queima de arquivo, como algumas pessoas imaginaram aí. Foi apenas uma loja, um cenário lá. Não se sabe ainda a origem desse incêndio. Mas foi um incêndio grande aqui. Foi uma coisa realmente meio assustadora, né? Pra quem olha de longe assim, é realmente uma quantidade enorme ali, né? Enfim, mais uma tragédia pra Globo nesse dia, que não foi um dia muito bom pra Globo, não. Além desse incêndio, que assim, por mais que não tenha atrapalhado a novela e coisa e tal, não deixa de ser um negócio meio assustador, né? No mínimo, indica que as precauções de incêndio lá não estão 100%. E além dessa tragédia lá no Projac, teve também o caso do... Como é que é o nome desse rapaz aqui? É o Eric Faria, que é o comentarista da Globo e coisa e tal. E tava entrando ao vivo lá do Catarse, que ele tá lá no Catarse, né? Aí você vê que o rapaz tá andando ali e esbarra nele por trás, né? Repara que o cara não tá nem olhando pra ele. Ele tá meio que de costas ali. Não deixa de ser uma coisa, assim, não é uma coisa recomendável você ficar andando de costas, né? Pode esbarrar nos outros. Mas o cara pede desculpa. Dá pra ver que o cara chega ali, não, não, desculpa aí, desculpa aí e coisa e tal. E o Eric Faria deu um empurrão no cara, assim, um empurrão realmente, né? Uma coisa... ficou muito ruim isso aqui, né? E aí depois entrou lá e entrou ao vivo com um sorrisinho meio amarelo, assim, né? E caramba, acho que ele não percebeu que tava sendo gravado, tentou dar continuidade na coisa. Ficou meio estranho, né? Não teve como esconder, porque ficou gravado, apareceu ao vivo na Globo isso daí. E depois ele pediu desculpas. Diz ele que pede desculpa ou empurrão ao torcedor ao vivo. Segundo ele, foi um susto. Ele se assustou com o cara e empurrou o cara, assim, e que... Não sei não, tem gente falando que foi, talvez, um caso de racismo, né? Porque será que ele teria empurrado se fosse um torcedor branco, né? O cara aqui tem toda a pinta de ser... Eu não sei nem se é africano, mas talvez paquistanês ou indiano, né? Tem uma teis mais escura, assim, aquele negócio que a gente fica na dúvida, né? O Eric Faria fez uma cara de bravo ali mesmo, como se... Pô, o que esse sujeito acha que pode ficar encostando em mim? Um deus da Globo? Uma pessoa privilegiada com selo azul na internet e tudo mais? Pois é, né? Ficou estranho pro Eric Faria isso daqui. Não foi realmente um dia bom ontem pra Globo, um incêndio lá no Projac, e o Eric Faria ficou com a imagem meio manchada na minha visão nisso daí, tá? Tudo bem, eu entendo, ele falou que não foi um susto e coisa e tal, mas, pô, olha só, o cara pediu desculpa. Dá pra ver que o cara chegou perto dele ali, depois pedindo desculpa, né? Ô, desculpa aí, coisa e tal. Esbarrou aqui, ó. O cara falou, não, desculpa aí, ó, falando com ele. Não tão, olha, qual que é o problema do Eric Faria pra empurrar o cara, assim, desse jeito, né? O que que ele tava pensando ali? Ah, que tomou um susto e empurrou? Pô, pera aí, cara, né? Não é possível, o cara pediu desculpa, cara. Para pra pensar, do ponto de vista do cara também, ele também se assustou, né? Porque ele tava de costas pro Eric Faria, então ele não percebeu que ele bateu no Eric Faria, e a reação dele qual que foi? Pedir desculpa. O Eric Faria poderia ter a mesma reação de pedir desculpa também. Esse pessoal da Globo acho que anda meio nervoso, né? Meio preocupado, assim, com a reação das pessoas, acho que talvez um reflexo do fato de que ninguém mais confia no trabalho deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.